Ando sem coragem pra te encarar de frente Já não dá pra disfarçar E se me perguntar, vou gaguejar Não quero mente pra você Nossos corpos sabem que o amor anda ausente Isso não dá pra negar Sabe, eu tô cansada de forçar Mas acho que tem que saber Eu distante, suas atitudes frias E a minha mente cada vez mais vazia Imaginando que não deveria Outra boca, um perfume amadeirado Um sorriso, um assunto mais ousado Tô confessando o meu pecado Acho melhor a gente terminar Do jeito que dá, não vai dar pra levar Para e pense bem esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde, para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Aconteceu e foi interessante Outra boca, um perfume amadeirado Um sorriso, um assunto mais ousado Tô confessando o meu pecado Acho melhor a gente terminar Acho melhor a gente terminar Do jeito que dá, não vai dar pra levar Para e pense bem esse último mês Para e pense bem esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde, para de chorar Agora é tarde, para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Acho melhor a gente terminar Para e pense bem esse último mês Para e pense bem esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde, para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Aconteceu e foi interessante Ando sem coragem pra te encarar de frente